O projeto já existia antes de 2010, em 2013 e 2014 nós fizemos uma retomada desse projeto com algumas modificações. Inicialmente em 2013 e 2014 foi utilizado mais como ensaio para que agora em 2015 pudéssemos implantar realmente um projeto específico de visitas mais definido, com a participação mais ativa das unidades. E isso foi implantado com sucesso. A gente aborda principalmente quais são as oportunidades que o aluno tem ao chegar aqui na nossa universidade. Então a gente fala sobre a mobilidade acadêmica, intercâmbios, infocentos, restaurante universitário e falamos também das modalidades de ensino e falamos também quais são as áreas de ensino que a gente tem na universidade e os cursos que tem dentro dessas áreas. Isso tudo é uma coisa que encanta os alunos. São vários cursos que a gente pode aproveitar da melhor maneira possível. Eu acho que vale mais a sua força de vontade. Eu fiquei impressionada pelo tamanho, principalmente, mas por ser também muito bonita. Tendo uma base geral de como funciona cada curso, isso pode ajudar muito até o próprio aluno a saber em qual área ele pode estudar melhor ou então o que ele quer para a vida dele. Várias coisas me deixaram curioso e me deram vontade de estudar aqui, como a iniciação científica, que eu adoro química e matemática também, exato. Eu achei bem legal a apresentação das opções que a gente tem sobre o que a gente pode fazer durante a faculdade, o intercâmbio ou dividir o curso de matérias e tudo mais para a gente já entrar na faculdade sabendo como que a gente vai querer traçar o caminho. Juiz de Fora nos encanta pela organização que essa faculdade vem demonstrando ao longo desse percurso porque a própria palestra fundamentou esse processo. A maneira como vocês nos receberam, a organização de como vocês pontuaram, já faz qualquer aluno se sentir acolhido. E quando o aluno se sente acolhido, ele faz uma extensão da cidade dele, faz uma extensão da escola dele e isso faz com que saiam daqui com o interesse de fazer o curso aqui.